Salveiro E a capaça sorria Lá vem salveiro Vermelho O paraíso é assim Vermelho Delirio, academia, almoastral É festa O bebê sua barata Lá vem salveiro Vermelho O paraíso é assim Vermelho Delirio, academia, almoastral É festa O bebê sua barata Brilhou Do infinito A criação Céu, terra e luz Fascinação E do pau A cor e a vida Semelhante ao criador Opa! Em reviso contemplar A natureza Vem brilhar A cura divinal Uma condição Desfruta e a perfeição A serpente O pecado Tentação E o fruto proibido Perdição Expulsão do paraíso Condenar Refém, refém Refém dessa herança Milenar A serpente do mercado Tentação E o fruto proibido Perdição Expulsão do paraíso Condenar Refém dessa herança Milenar Sete selos Sete selos Sete selos Anunciar O caminho a seguir Como será Se o pecado Não existir Ao vivo É minha essência Se tentam A brilhar Quero é ser feliz Mas vem salveiro Vermelho O paraíso é assim Vermelho O paraíso é assim Vermelho Belira Academia Alto astral É festa O bem vencedor Brilhou No infinito A lua Sete selos A lua Sete selos A vacinação Vice-presidente Jorginho O valor é a vida Semelhante A criador Em delírio Em delírio Forte é o mar A natureza Que brilhar A lua Divinal Uma condição Deixar A perfeição A serpente O pecado A lua Calha a força Meu rei O bem Proibido Perdição Expulsão Do paraíso O bar Condenar Refeita essa herança Milenar A serpente O mercado Uma tendência Ação E o fruto Proibido Perdição Expulsar Do paraíso Condenar Refeita essa herança Milenar Sete selos Sete selos Sete selos Anunciar Minha harmonia E discriminações Os excluídos ensinam O caos e a dor É vida sem cor Na era Na era Na era Na era Das provações Intolerância Imperar Louvados Sejam Os rejeitados A teimar E a fé E a fé A fé É quem nos guia Certou errado O caminho a seguir Como será Se o pecado não existir E a essência Alguém cubra é minha essência Sete selos A brilhante É ser ferventurado Sai da frente Vermelho Vermelho O paraíso é assim Vermelho 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 Academia Pastral É festa O bem vencer o mal Vem salveiro Vermelho O paraíso é assim Vermelho Vermelho Academia Pastral É festa O bem vencer o mal Graças a Deus Existe o falquim Em nossas vidas Que beleza